Absurdos estão acontecendo. O futebol brasileiro pede socorro. A nossa paciência chegou no limite. Mesmo sendo um pouco repetitivo, eu tenho que voltar a falar sobre esta porcaria que está sendo o VAR. Uma em cada duas partidas, estamos assistindo lambanças deste instrumento que veio para esclarecer e não para confundir. Último jogo do Palmeiras contra o São Paulo é um grande exemplo disto que eu estou falando. O Palmeiras teve um prejuízo enorme. O time foi excluído da Copa do Brasil, perdeu a chance de ganhar 80 milhões e de ter outro caminho para a conquista da vaga da Libertadores, porque o VAR não fez a sua obrigação. Não funcionou. Teria que simplesmente ter traçado a linha do impedimento, coisa simples, e não teríamos presenciado uma enorme injustiça contra o Palmeiras. Estava na banheira o jogador do São Paulo. O Palmeiras, desclassificado, e o que fez a CBF? Admitiu o erro e empurrou a sujeira para baixo do tapete. O máximo que fez foi afastar os envolvidos. Não pode haver confissão maior do que isso. Agora, reconhecer o erro é o suficiente? E o Palmeiras, a vítima, como é que fica? Termina aí? O Palmeiras foi o grande prejudicado de hoje, mas amanhã o prejudicado pode ser qualquer time. O seu time do coração, se o famigerado VAR continuar agindo assim no nosso futebol. A solução? Suspenda o VAR. Escolha e treine melhor os envolvidos, para que proporcione solução e não confusão, como vem acontecendo. Um abraço, pessoal. Que o VAR não faça lambança nesses nossos jogos de final de semana. Tomara! E até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.